Aspiranhado, chapadão, aspiranhado Putão, Bodin Shake é foda, quando ele lança no youtube dá certo, ele bateu na geração pleca porra, ritmato, não tem jeito OI, 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 Chapadão OI, 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 Chapadão OI, 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 Alidator, chapadão Tá fio na voz, Bodin Shake lança no youtube, é só audiopleragra Parado, chapadão, para de fofoca, cala essa boca E vem jogando Cala, cala essa boca e senta louco Não tá louco, não tá louco, não tá louco Não tá louco, não tá louco, não tá louco Não tá louco, não tá louco Tá tocando, é putaria acelerada Aperta a braba, joga na cara Segura o copo E começa a debaixar Aperta a braba, joga na cara Segura o copo E começa a debaixar Vai, vai Vai, vai Vai Vai, vai Vai, vai Pra é pra fora, seus bonis re Danny Só audiop organize Vamos de p kart pra elas Aspiranhado 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 E bola, é bola, é bola Aspiranhado Aspiranhado E tá a cara do Chapadão Para de fofoca, cala essa boca E vem jogando Cala, cala essa boca e senta logo Tá tocando é putaria acelerada Aperta a braba, joga na cara Segura o copo e começa a debaixar Vai, vai, vai Vai, vai, vai Pode preparar a perereca Pode dizer que solta a putaria Ela fica suadinha